O que é o país? Ao contrário do que se esperava, as sanções do imperialismo contra a Rússia não estão afetando tanto o país. As exportações de petróleo aumentaram no último mês de abril com relação ao mês de março. O país vendeu 3,6 milhões de barris de petróleo em abril contra 3,3 milhões de barris de petróleo em março. Mesmo os países que impuseram sanções à Rússia estão comprando o petróleo do país islau. Na madrugada de hoje, dia 26 de abril, ocorreram explosões em um povoado da Transnistria, que é uma região que fica entre a Moldávia e a Ucrânia, a sudoeste da Ucrânia. Essas explosões danificaram as duas principais antenas de rádio da região que eram da época soviética. A Transnistria é um território que declarou independência da Moldávia logo após a queda da União Soviética, que não foi reconhecida por nenhum outro país. É isso que se declarou independente e que tem adotado um estilo muito semelhante à antiga União Soviética. Nas últimas semanas, a imprensa imperialista tem feito um alarde a respeito de uma possível e suposta invasão da Rússia sobre a Moldávia, utilizando justamente a questão das tropas russas que estão na Transnistria e que estão ajudando justamente a operação militar especial na Ucrânia. A Rússia abriu um corredor humanitário na região da Transnistria para justamente ajudar a evacuação de civis refugiados da situação na Ucrânia. Também há ameaças de ataques à capital da Transnistria, Tiraspol, e autoridades ligaram o sinal de alerta. Recentemente, além da questão do corredor humanitário, a Rússia também anunciou que pode, em breve, reconhecer a independência da Transnistria, assim como fez com Donetsk e Lugansk. O presidente da Moldávia convocou hoje o Conselho de Segurança do país para discutir o incidente. Na noite de ontem, a Ucrânia bombardeou o vilarejo na região russa de Belgorod, que fica muito próximo à fronteira com a Ucrânia, próximo da região de Kharkiv, na Ucrânia. Vários edifícios não residenciais foram atingidos, inclusive quatro casas, mas não houve feridos. O ministro da Defesa da Rússia fez um alerta afirmando que, se os ataques contra o território russo continuarem, as forças armadas russas irão atacar centros de decisão ucranianos, inclusive em Kiev. As embaixadas da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk podem ser abertas em Moscou dentro de dois meses. Essa informação saiu da Sputnik News em 22 de fevereiro, lembrando que a Rússia estabeleceu relações diplomáticas com as relações com as repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk. A fonte da Sputnik News disse o seguinte, faremos esforços para que isso seja feito em um futuro próximo, quanto mais cedo, melhor. Estamos engajados em um trabalho específico. Lembrando que, no próximo dia 11 de maio, a República Popular de Lugansk celebra a sua independência da Ucrânia, ocorrida em 2014. Eduardo Vasco, de Rostov, do Dom, para a Causa Operária TV.